Deixando contar a história de um sonho De um alguém que batalhou e superou De onde é bem e mata todo o preconceito Na labuta ela conquistou Na brilho dojo sem mãe O dor de orgulho sem pai Da mina nunca teve medo Eca temeru, eca temeru Da mina, da mina, da mina Rainha de gueto Da mina, da mina E tem fama Duro alguém na zona, tá na palma Todos querem ser como essa dama No drama Madrugada, levantar de cama E tem certeza, meta ganha Da mina, da mina Da mina, da mina Rainha de gueto Da mina, da mina De ganhar aspecto Outra mina Outra mina Rainha de gueto Outra mina Outra mina De ganhar aspecto Outra mina Rainha de gueto Outra mina De ganhar aspecto Outra dica Outra man Outra dingen Outra mina Outra din Obrigado.